Santo do dia 20 de setembro, Santo André Quim e companheiros Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros, que Deus Pai Todo-Poderoso, em Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre, amém. Santo do dia 20 de setembro, Santo André Quim e companheiros Oração, Deus Todo-Poderoso, que destes ao mártir Santo André Quim e seus companheiros, a graça de sofrer pelo Cristo, ajudai também a nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé, Como eles não hesitaram em morrer por vosso amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venanoso vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido, E nao nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Irmãs e irmãos, roguemos a Deus que ouça os nossos pedidos e nos atenda, pelo Santo Padre, o Papa, nossos bispos e todo o clero, Com todo o povo confiado a seus cuidados, pela paz no mundo, pelo Brasil, e todos que trabalham e cuidam do bem comum, Pelos doentes, pelas crianças e idosos, pelos viajantes, pelos que se sentem abandonados, Por nossa comunidade, reunida com fé e devoção, no amor e temor de Deus, pelos homens e mulheres que consagram sua vida em favor do reino de Deus, Pelos pedidos de todos que oram conosco, por nosso canal, nossos inscritos, nossos membros, nossas irmãs oradoras, E todos os nossos entes queridos, possam agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa igreja, Para que recebam por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar, por Cristo, nosso Senhor, amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre, amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém.